Reunião prevista para hoje ainda entre o presidente da República, Lula, junto com os governadores. E já temos aqui um documento em resultado da reunião, que a gente estava agora há pouco acompanhando entre ministros do Supremo, ministros de Estado, representantes do Legislativo e também o presidente Lula. Lula divulgou há pouco nas redes sociais a manifestação conjunta dos presidentes dos poderes da República em repúdio aos atos golpistas de ontem em Brasília. Quer ver? Temos já o documento. É breaking news aqui na CNN. Todo documento que vem chegando a gente logo já compartilha com você. Vamos lá ler juntos. Abre aspas. Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. E temos ali as assinaturas. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador veneziano Vital do Rego, que é presidente do Senado em exercício, na ausência de Rodrigo Pacheco. Temos também o presidente da Câmara dos Deputados assinando, o deputado federal Arthur Lira, ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. E desta maneira chega ao fim o documento, essa nota em defesa da democracia, já como resultado da reunião. Se nós tivermos a imagem, inclusive, para recuperar, do momento em que eles chegaram nessa reunião e fizeram ali uma conversa e de maneira já muito pragmática, já expuseram esse documento, que vem a ser essa nota em defesa da democracia. Obrigado.